Oi, tudo bem? Eu sou o William Assunção e para mim é uma grande satisfação estar aqui com você. Vamos lá hoje, dia 2 de fevereiro, o título da nossa meditação é Quadro. E o verso para reflexão encontra-se em Provérbios 5, versículo 18. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. A meditação de hoje traz uma experiência do autor, e vou ler para você agora neste momento. Hoje faz quatro anos que Melina e eu nos casamos. De vez em quando, paramos para assistir ao vídeo que contém os votos que fizemos um ao outro naquele 2 de fevereiro. Inesquecível. Lembro-me de vários detalhes daquele dia, mas um se destaca. Alguns minutos antes do início da cerimônia, um pintor chegou ao local, preparou seu equipamento e começou a pintar. Da janela de onde eu assisti a cena, vi aparecer na tela do artista o cenário de casamento. Com mão habilidosa, ele desenhou o altar onde eu esperava a noiva, os bancos onde se assentavam os convidados e o mar ao fundo. Quando a festa acabou, nós recebemos de presente o quadro finalizado. Hoje, ele fica em um lugar especial da nossa casa. Seria difícil descrever aqui o quão valioso ele é para nós. Nesses anos de casamento, eu aprendi muitas coisas importantes e gostaria de que você soubesse também. Casamento não é uma boa opção para quem busca comodidade e independência. Casamento exige compromisso, sacrifício e renúncia. É a melhor invenção de Deus para nos livrar de nós mesmos, desenvolver responsabilidade e possibilitar as experiências de sentido na vida. Aprendi que casamento não é um evento, mas um processo em que duas pessoas vão se casando um pouco mais a cada dia. Vão casando agendas, gostos, sentimentos, rotinas espirituais, planos e tudo mais. Sendo assim, depois do altar, ninguém está casado. Está casando. Está solteiro? Reflita nessa mensagem e até amanhã. am sozinhos. Obrigado.